É um projeto muito delicado, né? E é muito delicado porque mexe com cada cidadão brasileiro. O que a gente viu de ontem para hoje foi uma sucessão de desrespeito ao rito, desrespeito à Constituição e que vai afetar cada brasileiro, cada brasileiro. Porque primeiro a gente começa sendo surpreendida com uma votação no último dia, né? Já na prorrogação colocam no último dia, na bacia das almas, colocam um projeto aqui para reonerar a Folha. Então, foi uma reoneração da Folha. Este plenário soberano votou a desoneração, foi vetado pelo presidente, voltou para cá, derrubamos o veto e depois que foi derrubado o veto, o governo não satisfeito foi para o STF. Aí vimos o ministro Zanin, que aliás, indicado político do presidente da República, advogado pessoal dele, canetou naquela decisão monocrática que a gente vai fazer questão de votar, esse absurdo que é outro afronto à Constituição. Porque pela Constituição, lá deixa claro que decisão é colegiada. Só em casos de recesso e extrema urgência e tem o prazo depois para votar. Mas o que a gente viu depois aqui foi uma cena horrorosa. Empresas com a faca no pescoço, todo mundo sendo chantageado, é o PL da chantagem, que é melhor aceitar um escalonamento para reonerar a Folha do que todo mundo quebrar. Então, as empresas desesperadas, parlamentares, reféns, os parlamentares que defendem o setor produtivo, reféns, e a vergonha rolou. E o alto aqui ontem foi a deputada Ani Ortiz, designada a relatora, abrindo mão da relatoria. Abrindo mão da relatoria. Porque, felizmente, ela tem bril, felizmente ela tem princípios e valores. Não vai colocar digital num projeto de lei vergonhoso desse, que coloca a faca no pescoço de quem sustenta a máquina pública, que é o setor produtivo. Não vai colocar faca no pescoço e fazer chantagem com quem dá emprego e renda nesse país. Então, a gente viu depois as atrocidades regimentais. Foi designado o relator, o deputado Zé Guimarães, que estava aqui, que é líder do governo. Mas aí começou o problema. Tinha que ser lido um relatório dele que não tinha. Depois culminou com essa emenda de plenário, que chamaram de emenda de redação. E, para quem está nos ouvindo e não acompanhou ontem, duas da manhã, colocaram para votar uma emenda de redação de plenário, onde, além da expropriação, meter a mão no dinheiro do cidadão brasileiro, colocaram aqui também, na inocente emenda de redação, que nunca votaram nominalmente. Nossa, colocaram aqui, além dos recursos esquecidos, falaram para colocar também os depósitos judiciais, o confisco de 12 bilhões de reais. Eu acho realmente lamentável. E, quando a gente questiona aqui a questão constitucional, passou por cima. Na verdade, é triste ver essa casa passando por cima de ritos, passando por cima de Constituição, passando por cima de regra, desrespeitando parlamentares, desrespeitando assessorias. A gente não é palhaço, não. A gente vai ser respeitado, porque a gente representa a população brasileira. Então, esse projeto vergonhoso não pode passar. Emenda de redação não tem nada a ver com o que foi feito ontem. O que a gente está votando aqui, e foi votado agora, era emenda de mérito. Mérito. Deram aqui o golpe, golpe da emenda de redação, para não ter que votar para o Senado. Isso é golpe. E agora, o que acontece? Nós, parlamentares, vamos ficar agora de olhos bem abertos. A gente está sempre em estado de alerta. Por quê? A gente não pode confiar. A gente fechou o olho, eles inventam uma emenda de redação. A gente vota um texto, depois que votou, sobra em outro, dez segundos depois. Isso se chama falta de lisura. Isso se chama falta de respeito à atividade parlamentar. Isso se chama falta de vergonha na cara. E deixando aqui muito claro a posição da oposição, que a oposição, bravamente, com pouquíssimas pessoas no plenário, conseguiu segurar a votação ontem. E agora eu falo para o cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro, corra atrás dos recursos que você tem. E falando do nosso Banco Central, que, aliás, eu quero falar que eu tenho muito orgulho do Banco Central, e ainda mais do nosso presidente, que é o melhor presidente de bancos centrais do mundo. E não sou eu que estou falando.